E aí gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da Diego Velocímetros e vamos ao nosso oficina mecânica responde número 4. Gostaria de agradecer primeiramente a todo mundo que acompanha o canal, todo mundo que faz as perguntas, que participa. Valeu mesmo, muito obrigado. Obrigado também a quem vai se inscrever no canal. Sejam muito bem-vindos. Eu não quero alongar demais esse quadro, até porque de repente fica um pouco cansativo de se assistir, né? Até se os próprios vídeos da oficina em si já estiverem muito cumpridos, vamos dizer, vocês me avisam, mandem a opinião de vocês aí, que eu tento encurtar um pouco os vídeos ou dividi-los em duas, três partes, beleza? Então vamos lá. A nossa primeira pergunta que em fase é o Klaus Beers, espero que esteja certa a pronúncia, se não estiverem, vocês me desculpem, sobre o oficina mecânica responde número 2. Ele diz assim, cara, faz dois vídeos, um mostrando o que fazer quando o motor não pega e outro quando o motor está esquentando acima do normal. Por exemplo, quando se está em uma rodovia sem muitos recursos, de oficina no caso. Cara, eu vou tentar bolar uns videozinhos desses aí pra de repente tentar mostrar pra gurizada aí como agir numa situação dessas. Vou ser bem sincero, carros com injeção eletrônica, hoje em dia, não tem muito o que se fazer na rua se você não tiver equipamento, se não tiver ferramenta. Mas eu vou tentar montar alguma coisa assim, meio, né? Primeiros socorros ali pra tentar resolver, né? Vamos ver o que a gente consegue. O Marcos S, sobre o oficina mecânica, responde 3. Tenho uma dúvida em relação ao meu carro. Já levei em pelo menos 4 lugares e ninguém soluciona o meu problema. Tenho um Clio 2004, um motor K4M e 1.6 16 válvulas. O defeito é intermitente, geralmente acontece depois de uma acelerada forte. O carro em marcha lenta falha, como se fosse morrer, fazendo o carro vibrar muito. Se acelera, ele estabiliza. Já lhe informam que não é bico, nem velas, nem bobina. Abraço. Cara, é um defeitinho meio complicado, assim, da gente dar uma opinião sem ver o carro, né? Mas em termos gerais, como eu já te passei antes via texto, eu acredito que uma boa inspeção com um scanner consiga pegar essa falhazinha, de repente rodar com o carro com um scanner conectado ali para conseguir ver se gera alguma leitura fora de parâmetro ou até mesmo avarias na central, né? Som da lambda, às vezes, proporciona esse tipo de defeito. Algo mais ou menos assim. É bastante complicado mesmo se passar uma informação sem ver o carro, né? Mas até se alguém souber, já tiver passado por isso e alguma coisa quiser botar um comentário aí para o Marcos, será bem-vindo. Infelizmente, assim, eu não tenho muito o que te dizer. Não peguei ainda num Clio esse tipo de defeito. Mas assim que aparecer alguma coisa, até mesmo em outro carro, eu faço um vídeo mostrando para, de repente, a gente tentar comparar aí, né? Ver se chega perto, pelo menos. O Ronaldo Sebi faz um comentário sobre a oficina mecânica do dia 1 do 8, do Ford Fox. Aquele do Marcos, né? Que eu anunciei o carro dele até. Ele só diz assim, que ele mora no Espírito Santo e na concessionária próxima à casa dele, lá no caso, a junta está custando R$128,00. Enquanto aqui, na concessionária de Canoas, está custando R$322,00, né? Então, já é um preço aí bem mais acessível. O Willard José, sobre o Oficina Mecânica Responde 3, ele coloca assim, cara, nos dias de hoje, você acha que vale a pena abrir uma auto elétrica em injeção eletrônica? Dá para ter um bom ganho financeiro? Cara, com certeza. Assim como eu te respondi antes, vale muito a pena uma oficina completa, vamos dizer assim. O cara que tivesse condições hoje de colocar uma oficina completa ou, de repente, sociedades, né? Dividir um pouco as funções, vamos dizer. Onde você consiga fazer todos os serviços num só lugar. O cara ganha mercado muito bem, claro, com um serviço de qualidade, né? Um serviço de qualidade, um preço justo. Ganha serviço com certeza. Auto elétrica, eu vou te dizer, aqui na nossa volta, na nossa região, tem muitas, muitas auto elétricas. Assim como a oficina mecânica. Mas tu consegue contar nos dedos qual a oficina auto elétrica que realmente resolve o problema do cliente sem enrolação, né? Então, o cara que conseguir investir nisso daí, com certeza, aí tem um mercado muito próspero. O Operacional Romântico Brasileiro BR fez um comentário sobre a oficina mecânica do dia 13 do 6. Ele diz assim, Diego, eu troquei as lâmpadas do meu painel, o Verona 91, tirei o ponteiro para fazer uma limpeza geral, mas nunca reparei uma coisa antes. Agora vejo o ponteiro do velocímetro oscilando. Será que tem que dar uma pressão na corda do velocímetro? Cara, essa cordinha que você fala, parece uma cordinha mesmo, né? O cabelo que a gente chama, né? Uma molinha calibrada e é ali que tu consegue controlar a ferição do velocímetro. Não seria o caso de mexer nessa peça. Mais provável ali seria uma lubrificação interna no velocímetro, na parte de embuchamento, eixos ali, né? E no próprio cabo do velocímetro, com certeza, se não resolver 100%, pelo menos uns 90% vai melhorar, beleza? O GBGP, sobre o limpeza de radiador. Cara, esse sistema serve naqueles miles e Peugeot 106, que o reservatório de expansão fica no radiador. A impressão que eu tenho desses sistemas é que a termostática bloqueia o radiador. Cara, realmente bloqueia, mas tem um sistema de mangueiras que você consegue conectar. Esse eu ainda não montei esse kit, existem os equipamentos originais. E você consegue fazer limpeza. Ou se o carro pelo menos tem ar quente, você consegue desligar uma das mangueiras do ar quente e fazer então a entrada de água para o radiador do ar quente do painel e isso circula e sai pela mangueirinha original, né? Mas tem como fazer limpeza, é possível. O Clóvis Rodrigues, ele botou assim... Estou sobre a oficina mecânica do dia 2 do 8. Estou querendo comprar uma máquina de limpar bico. Será que uma hora dessas você pode explicar todo o procedimento de limpeza de bico por completo, com todos os detalhes da máquina? Obrigado. Cara, o vídeo de ontem, do dia 7 do 8, do Peugeot 206, tem todas essas informações da minha máquina, no caso, né? Mostrando, como eu falei no vídeo, minha máquina é um pouquinho mais antiga já, mas faz um serviço excelente, mostrando ali tudo bem certinho o que pode fazer e outros detalhes ainda que faz entre atuador de marcha lenta e motor de passo, né? Então, você consegue pelo menos acompanhar ali um passo a passo completo de como limpar os bicos, testar, enfim... Show de bola. Assiste o vídeo lá que vai ser bem interessante. O Júnior, de Salvador Bahia, me mandou um e-mail. Ele diz assim... Queria que desse uma dica sobre o Gol Bola AT97 1.0, com área e direção, se é um bom carro. Júnior, como eu te falei antes, você tem que cuidar primeiramente se ele é 8 ou 16 válvulas. Se eu não me engano, com área e direção, só saiu 16 válvulas. Me corrijam aí se eu estiver errado. Na minha opinião, é um carro muito bom. Um carro excelente, mas ele precisa de uma certa manutenção. Óleo com a viscosidade correta e trocado sempre no período correto, né? Óleo e filtro. Correia dentada desses motores, né? Precisa sempre ser substituído com gabaritos. É a ferramenta que trava os comandos de válvulas ali, se for 16 válvulas. Aferir o ponto do distribuidor, sempre acompanhando via scanner. Aquela sujeira que cria no antichamas da Volkswagen, né? O sistema de ventilação positivo do cárter ali. Sempre cuidar, sempre limpar aquilo ali também. Fora isso, tranquilo. O carro é excelente, muito bom. Tendo essa manutenção bem focada, bem direitinho, um aditivo no reservatório ali de expansão para o sistema de radiador, tranquilo, cara. O carro vai te atender muito bem. Pede opinião aí de pelo menos uns dois ou três mecânicos a hora que tu for comprar o carro. Tenha certeza aí de que não vai te arrepender. Pegando um carro bom, vai ter um carro bom. No resto da vida, se manter a manutenção ok, beleza? O Flávio Dumbra, ele diz assim. Diego, estou montando minha oficina e todo começo não é fácil. Ele botou em que país, grana é curta, né? Eu já passei por isso. Vi um vídeo teu que você usa um compressor pequeno. Ele dá conta do recado? Qual a especificação dele, marca? Flávio, é o seguinte, cara. Eu não sei se tu recebeu o meu e-mail, mas assim, ele é um compressor bem pequenininho mesmo. Ele é da marca Moto 1000, esse meu tem outras marcas desse mesmo tamanho de compressor. O cilindro dele é de 25 litros e a pressão dele é de 120 PSI. 8,5 bar, alguma coisa assim. Para uma pistola pneumática, por exemplo, como essa daqui, que está guardada aqui, que eu nem uso, não rola. É muito fraco, não consegue soltar um parafuso de roda, para tu ter ideia. Por isso que eu uso aquele martelete elétrico, né? Mas em uma catraquinha, que vai chegar para mim em breve aí, igual a catraca mesmo, só que pneumática. Funciona numa boa, já usei aí a de um colega, fiz um teste antes de comprar, né? Funciona numa boa, tranquilo. Perfeito, show de bola. E claro, né? Ar, limpar, essas coisinhas mais básicas, vamos dizer assim, calibrar pneu. Beleza, compressorzinho nesse ponto é bom. O Alonso Lacerda, ele bota aqui sobre o oficina mecânica do dia 5 do 8. Onde conseguir informações técnicas, oficiais, tipo manual de reparo, vende na concessionária ou o mecânico só pode contar com o que há na internet mesmo? Cara, o que eu vou te dizer? Hoje em dia, na verdade, tu encontra mais recursos pela internet do que o recurso oficial mesmo. A Chevrolet e a Fiat disponibilizam um portal, um site, reparador Chevrolet e reparador Fiat, que tu te cadastra ali e tu consegue baixar os manuais originais de manutenção, vários boletins informativos de recalte, tudo que teve, que foi necessário de todos os carros da linha. Claro que os mais novos mesmo, como um Cruze hoje, por exemplo, não vai ter lá, mas tranquilo. Tem quase todos, informações técnicas, torque, posição de correias, tudo, tudo que tiver do carro nessa linha original. Se não, depois por fora tu tem aí programa para carros importados como o Autodata, Alfa Test disponibiliza pelos escâner deles ali também, assim como a Anapro, Doutor IE, Doutor Injeção Eletrônica, né, tem bastante informações por esses programas, mas tudo pago, bem pago na verdade, né, não é nada muito acessível. Mas, em termos gerais, é isso aí. O Eduardo Saura, ele faz um comentário sobre também o mesmo dia, do Oficina Mecânica do dia 5 do 8. Diego, no caso a pressão do coletor que você mostrou estava normal, o que significa se a pressão do coletor estiver acima do normal ou abaixo do normal? Isso tomando por base que não há avarias no sistema. Cara, sonda lambda com defeito, altera, mas os principais problemas que causam, né, uma pressão fora do normal no coletor é a correia do motor fora de ponto, entrada falsa de ar no coletor, TBI muito sujo, os próprios bicos, às vezes, quando estão muito sujos, né, a injeção começa a ficar meio deficiente, causa uma pressão fora, aquela pré-ignição, né, do motor mais fora de ponto, também, ou muito carbonizado, dá aquele contra, às vezes, também altera a pressão do coletor. Em resumo é mais ou menos isso, tem mais coisas além disso, né, mas em resumo é mais ou menos isso daí. O Danilo Ferreira, sobre o dia 5 do 8 também. Diego, essa semana comprei uma Saveiro 2006 Flex, ela está só com álcool na primeira partida do dia, ela está ruim de pegar. Gostaria de saber mais ou menos o que pode ser. Se eu misturar um pouco de gasolina vai melhorar? Devei um mecânico aqui perto de casa e ele falou que a central está reconhecendo como gasolina. Ou pode ser o sensor de temperatura. Aí ele comenta que o reservatório de partida a frio está cheio. Cara, o sensor de temperatura até pode ser, dificulta um pouco mesmo, se a temperatura das primeiras partidas, vamos dizer, acusa muito baixa, né, é uma temperatura muito baixa para a central, fora do normal, né, e realmente fica ruim de pegar, até com a gasolina às vezes fica ruim de pegar. Teria que plugar um scanner no carro para ver o que está acontecendo. Pode realmente a central não estar conseguindo identificar muito bem ali qual o combustível que está sendo usado, de repente até por um sensor de oxigênio e uma sonda lâmina um pouco defeituosa. Mais ou menos isso, teria que dar uma boa de uma analisada, mas pode sim ser o sensor de temperatura, um dos maiores causadores desse tipo de problema. E como eu te comentei antes, por incrível que pareça, a surdina furada, por mais que seja lá atrás, né, lá atrás, no último silenciador ali, a sonda lâmina ali, ela já perde um pouco de pressão dos gases, né, porque sai mais fácil pelo sistema de escapamento, e ela já não consegue fazer uma leitura muito precisa, e a central já começa a ficar meio bagunçada. Então, até uma bateria fraca às vezes já é suficiente para atrapalhar isso daí. Vejamos aqui, vamos então para o Joel Realino, do Oficina Mecânica do dia 5 do 8 também. Tem um Golf 2009 Sportline, e sempre uso gasolina. Apesar de eu achar estranho, o reservatório de partida frio sempre está vazio. Quais fios eu desligo sem que a central acuse uma avaria, no caso, né, a luzinha lá de avarias? Cara, não tem como tu desligar, pelo menos no Golf, né, não tem como tu desligar o reservatório de partida frio sem acender uma luz de anomalias. Teria que acompanhar com um scanner ali, ver o que está acontecendo, e fazer testes elétricos no conector lá do solenoidezinho, no motorzinho do reservatório de partida frio, para saber o porquê que ele fica injetando diretamente. Pode ser, de repente, que a central esteja identificando, às vezes, uma temperatura mais baixa, devido ao sensor de temperatura, como eu acabei de explicar agora, uma temperatura muito mais baixa, e aí, por estratégia, ela usa a gasolina do reservatório de expansão para pegar, por mais que tenha gasolina no tanque. Entendeu? Então, é como se baixou a temperatura ali de 18 graus, por exemplo, ele já entra nesse modo de estratégia, né. Mas teria que fazer um acompanhamento ali, com um scanner, para se certificar mesmo do que está acontecendo. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. É, gurizada, eu acho que é isso mesmo. As próximas perguntas, eu respondo mais para frente aí. Já estamos aí em 17 minutos de vídeo. Obrigado pela participação de todo mundo. Se gostaram, curte aí, compartilha, inscreve no nosso canal, aquela frase final de todos os meus vídeos. Valeu mesmo por acompanharem o canal. Na dúvida, se alguém aí quiser complementar uma resposta minha, fica à vontade, manda aí o seu textinho, né. Não tem galho. Vamos ver aí quem vai ser o primeiro, de repente, a mandar uma pergunta por vídeo para nós, para aparecer aqui no Oficina Mecânica Responde. É isso aí, gurizada. Valeu, obrigado por acompanharem. Grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.